Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação do Trecos de Engenharia. Esse é um canal dedicado ao compartilhamento do conhecimento na área de engenharia. Meu nome é Enio, eu sou engenheiro civil e tenho mestrado na área de recursos hídricos e saneamento ambiental. A minha área de atuação atualmente é na área de infraestrutura urbana, mais especificamente em projetos de sistema de abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto e drenagem pluvial. Eu também atuo na área de hidráulica e hidrologia, que são duas disciplinas que dão suporte a essas que eu já comentei. Eu sou professor universitário atualmente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou consultor e projetista nessas áreas que eu acabei de citar. A princípio, o objetivo desse canal é dar suporte aos meus alunos nessas disciplinas, nessas áreas que eu citei. Bom, e por que não tornar isso tudo público, né? Para que profissionais de outras áreas e estudantes de outras instituições também adquiram esse conhecimento. Numa segunda etapa deste canal, eu pretendo ampliar um pouco a área de abordagem do canal, saindo um pouco dessas áreas também, nas áreas que eu tenho experiência. Então, nas minhas aulas, eu apresento para os alunos a parte teórica que a gente encontra em livros e associo sempre a experiência profissional que eu tive, que eu tenho na realidade. Eu sempre compartilho isso com os meus alunos, aliando a parte teórica com a parte prática. Assim, eu acredito que os alunos saem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com uma formação bastante completa. E por que não tornar isso daí público no YouTube, não é mesmo? Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Fique à vontade para se inscrever já no meu canal, deixar o seu like, o seu joinha, que isso ajuda o canal a ranquear para mais pessoas encontrarem o canal, né? Não se esquece de clicar no sininho das notificações também, é bem importante para que os vídeos que eu venha postando no YouTube mande a notificação para vocês. Então, sejam bem-vindos, né? Eu deixo para você aqui um grande abraço, fique com Deus, e a gente vai se vendo aí ao longo dos vídeos. Valeu!